Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser assim ou não, ou não, ou não. Oi, gente! Oi! Oi, caralho! O que você tá achando daqui com a Géssima? Gente, muito feliz e emocionada de estar diretamente aqui no Camarote Brahma, na Ex-Boraçaduba, no primeiro ano. Gente, que festa maravilhosa! Que Camarote organizado, ainda mais! Show de Anitta! Camarote Brahma arrebentando esse ano! Mais uma vez, né? Acho o Camarote Brahma mais uma vez um evento incrível. A Ex-Boraçaduba vem de novo, bombando demais. Show de Anitta tá incrível! E o Camarote Brahma é o melhor lugar pra assistir o evento. Temos aqui, Brahma, SCT, a Ellen, bombando. Todo mundo com o tiro de ouro. Anitta no palco arrebentando, aqui do meu lado, Márcio, da Agência Muti em São Paulo. É a primeira vez no Camarote Brahma expor a nossa tuba? Segunda vez, eu não sei como eles conseguiram melhorar. Tá muito melhor que o ano passado. Olha esse pessoal muito alegre, olha esse pessoal aqui atrás. Só alegria. E os trabalhos, como é que tá hoje o marketing que você tá fazendo pelo Brasil todo? Sem marketing, acho que o povo não consegue aprender as coisas, né? É isso aí! Tem que ter o marketing pra vender o produto. Então, coisa de publicidade, né? Parabéns, sucesso! Seja sempre bem-vindo, né? Nossa Natatuba! Esse Camarote Brahma é um sucesso total, velho. Todo ano. Você viu, gente? Olha, deu tempo de eu customizar minha camiseta. Você viu? Customização! Olha a camiseta! Posso tirar pro pessoal ver? Olha, ficou lindo, né? Minha figurinista, a Tati Arrasou. E, realmente, vale a pena, né? Você se produzir toda pra estar aqui com essa galera linda. Com esse camarote super animado. Essa festa, gente, mega, sim! Desde que eu fiz aqui, eu fui muito bem recebida. Então, não tenho nem o que reclamar. E quero ficar mais. Quero ficar até o fim. Manda um recado pra Mira, que tá lá te esperando pra toda a região de São José do Rio Preto. Mira, minha querida, é um prazer estar aqui com você hoje. Uma pena que você não está aqui com a gente se divertindo, mas tenho certeza que você vai conseguir tudo aí direto do seu programa. É um prazer imenso, ó. Um super beijo muito especial e mais sucesso ainda. Da Mira! Uhul! Beijo! Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser assim ou não? Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Tchau! Tchau!